Fala meus amores, estou com mais um vídeo aqui pra vocês, espero que vocês estejam tudo bem, comigo está tudo bem e vamos para o vídeo Antes de começar meus amores, já se inscreve no meu canal, já deixa o like, já compartilhe com todo mundo Pra quem não me segue lá no Instagram, é Sinti Amor Oficial Música Música E hoje eu vou gravar um vídeo gente, que tem muitas pessoas que não acreditam mais No amor, as pessoas pensam que não existe mais amor entre duas pessoas e nesse vídeo eu vou contar tudinho pra vocês Então meus amores, como o mundo está, as pessoas não acreditam mais em um amor verdadeiro, uma relação verdadeira que a pessoa se sente bem Que acredita que vai mais pra frente Isso as pessoas não estão acreditando mais Porque as pessoas pensam, ah o amor verdadeiro só existia no passado Não gente, ainda existe sim o amor verdadeiro E como esse amor verdadeiro sim O amor verdadeiro gente, você sente que você ama essa pessoa e não é um gostar Você se sente confiante nessa relação Porque tem muitos relacionamentos que você, como se diz, não confia no seu namorado Você não confia Eu vou tirar por mim mesmo gente Como eu já namorei, tive duas relações O primeiro gente, eu gostava, não era um amar de verdade Eu gostava dele e essas coisas E eu não sentia bem por acaso se acontecesse mais pra frente um dia De nós ficarmos juntos, morarmos juntos e tudo Construir uma família, né? Porque você já percebe na relação quando você está Que a outra pessoa cuida da pessoa Se preocupa, pergunta por sua família como é que está Você se sente bem E você quer ir mais pra frente com essa pessoa E uma das coisas que eu percebi Que entre duas pessoas não há segredo Nos dois, os dois não escondem nada Compartilha sua vida para o outro Que isso é muito importante A segunda coisa, gente Os dois se respeitam Se respeitam, não traem o outro Você sente isso Você sente que aquela pessoa está ali te apoiando Dando o conforto que você precisa, gente Terceira, os dois se preocupam com o bem do outro Tipo, quando a pessoa está na relação Entre duas pessoas, um com o outro Se preocupa com o bem-estar do outro Tipo, se aquela pessoa está bem Se aquela pessoa não está bem A pessoa não fica bem Você fica triste também Se preocupa com o outro Em uma relação que é o amor verdadeiro Acontece isso Quarta, os dois são gentis com o outro O que? Ele é atencioso, generoso com a outra pessoa que ama A quinta, gente Os dois se preocupam com melhorar a relação Entre eles dois Por acaso Eles trabalham junto Para aquela relação entre eles dois Dar certo Tem aquela vontade Daquelas coisas Compromisso Com aquela relação Entre os dois Na relação Eles são muito atenciosos Querem que aquela relação dê certo A sexta, gente É quando o seu amor está feliz Você também fica Como eu falei A pessoa se sente É aquela pessoa feliz Você fica feliz Você fica feliz por ele também Isso é muito importante Você percebe que ele quer estar perto de você Ele quer cuidar de você Isso, gente Num amor verdadeiro A pessoa percebe A pessoa percebe Logo do começo Até chegar um ano Dois anos Você vai percebendo Essas duas pessoas Quando se ama Têm dificuldades Têm dificuldades Encaram junto Porque quando aquela pessoa Encaram junto As dificuldades Preconceito Muito de coisa Eles enfrentam junto E não quer É Como Quando se ama Eles Enfrentam tudo Para ficar junto De aquela pessoa E quando aquela pessoa Está distante Da outra Como eu posso dizer Aquela pessoa Pensa toda hora Na pessoa A pessoa Quer estar Toda hora Presente Quer passear Quer ficar Aquele momento Junto Os dois Isso no amor Você vai percebendo Amor De verdade E aquele amor Falso Aqui não liga Da pessoa Não liga Ah, se eu quero Muito de coisa Gente, que Quando o amor É falso A pessoa percebe Que aquela pessoa Não liga muito Para você E que você Conhece O que é O amor Verdadeiro Porque Meus dois relacionamentos Eu percebi Que não era Amor De verdade Gente Que Era falso O amor Entre as duas Pessoas Que Era Um Pular Do outro Para você Eles É Num relacionamento Você não Fica Escondendo Nada Como eu já Diz Não esconde Nada Um Do outro Não Esconda O que é Que tem No celular Porque No meu Relacionamento É Eles Confiavam Muito Só Pegando No meu Celular Desconfiar Que eu Tenho Alguém Seu Que E Quando Eu Pegar No celular Dele Ele Ah Deixo Não Seu Que Ele Ele Não Queria Que Ah Aí A pessoa Já Dá Para Desconfiar Que Aquela Pessoa Está Escondendo Algo Que Está Fazendo Isso Que Você Dá Para Perceber Gente Espero Espero Vocês Tenham Gostado Dei Uma Explicação Um Pouco O que É O Amor Verdadeiro Que O amor Ainda Existe Sim Gente Não Depende De Nada Pode Ser Da Mesma Idade Pode Ser Tipo Dez Anos Diferente De Idade Isso Não É Como Posso Dizer Existe Ainda O Amor Só A Pessoa Ainda Não Encontrou O Amor Verdadeiro Quando O Amor É Verdadeiro Aquela Pessoa Faz Surpresa Ele Faz Tudo Por Aquela Pessoa Então Gente Espero Que Vocês Tenham Gostado Deu Uma Explicação Em Pouco O Que É O Amor De Verdade Que Ainda Existe Sim E Se Você Já Gostou Desse Vídeo Já Deixe O Like Já Comenta O Que Vocês Achou E É Isso Até O Próximo Vídeo Fique Com Deus Vídeo Vídeo